Bom dia, pessoal! Aqui para mais um vídeo no canal Aprender a Viver na Chacra. A gente está limpando aqui a chacra, queimando as folhas, os mato velho, algumas partes dos milho que a gente tirou. Esperar um pouquinho, hein, amor? Baixar um pouquinho para você colocar mais. Deixa abaixar um pouco. O nosso medo é de pegar nas árvores em volta, né? Tem que ir devagarzinho, queimando aos poucos, que é um perigo. Mas tem que limpar o quintal, né? Puxa um pouquinho mais para cá, amor. Aí você joga. Um pouquinho mais para cá. Para cá, é. Aí você joga. Para não pegar naqueles galhos secos ali da árvore. Olha como tem algumas partes que embaixo está molhada e dessa fumaceira, né? É fogo. Espera um pouco, amor. Está muito alto. Após fogo assim, tem que ter paciência para fazer aos poucos, para não causar um incêndio aí, Deus me livre. Que o vento muda de posição toda hora e é onde mora o perigo, né? Está bom, amor? Está molhada e fazer aquele fumaceiro. Nossos maracujazinho. Nosso banquinho. Não, não é, Banzé? Deixa eu abaixar um pouco, amor. Deixa eu abaixar um pouco. Deixa eu abaixar um matamento. Deixa eu abaixar um belode há pouco. Vamos lá. Coloca mais um pouco. 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 Ficar muito alto, tomou cuidado. Então, é por isso mesmo. Tem que tomar cuidado. Tem que ver aqui, não dá pra ver. Espera um pouco, não foi agora, não. Tem que ver. Deixa, mexe mais nesse aí, que tá aí dentro mesmo, que tá seco. Tem que ver aqui, não dá pra ver, não dá pra ver. Cuidado com esse galho que tá bem em cima aí, amor. Esse fogo tá pegando bem no galho que tá seco em cima, amor. Aqui, ó. Comer com a daqueles galhos ali em cima seco. Vou chamar para o meio, amor. Tá muito perto dessa ave seca aí. Tá cá, amor. Tchau. 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 é bom achar a formiga pra caramba lá a mona parece que machucou a pata a mona mancando aqui é a nossa composteira, aqui é a composteira da frita que a gente põe e aqui é a composteira do galinheiro, de tudo que eu tiro lá do galinheiro agora eu to põe a cor pra manter umida aqui aquela terra que ta lá no meio, ela ta bem pretinha ela ta bem adubada já pra fazer alguma muda, plantar só tirar esses galhos que ta no meio se vocês puderem curtir o canal, mais um dia de trabalho aqui na nossa chacra compartilhar, a gente agradece, fiquem com Deus, uma ótima semana pra vocês